Boa noite a todos, queria pedir por gentileza, silêncio, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho, está aberta a sessão. Neste momento convido o primeiro secretário, o vereador Serginho, para por gentileza auxiliar os trabalhos da mesa e fazer a verificação de presença dos senhores vereadores. Peço que os novos vereadores possam registrar suas presenças no painel eletrônico. Vereador Chiquinho Caipira está presente, possa registrar sua presença no terminal do parlamentar, vereador Carlinhos da Barreira está presente, vereador Carlos Jesus, vereador Celso do Alba, vereador Fabrício Cordeiro, vereador Quinzé e vereador Marcos Tavares, esses vereadores que eu chamei que possam registrar sua presença. Senhor secretário, queria por favor aqui justificar a ausência do vereador Marcos Tavares, ele que está com seu filho já há mais de 15 dias na UTI, ele que sempre fez tudo pela saúde, até deixando sua família lutando. Então, eu queria deixar, eu queria deixar e pedir um pouco de atenção, né, porque eu estou falando de uma criança de meses de nascido que está na UTI, então eu queria registrar a presença dele e justificar. Senhor presidente, boa noite. Quero justificar a ausência do vereador Carlos Jesus, como muitas pessoas sabem, ele fez um transplante de rins e teve um pequeno, né, probleminha, teve que se internar novamente, a partir de segunda-feira está presente aqui na casa na próxima sessão. Senhor presidente, segundo painel eletrônico da casa, 22 vereadores presentes na noite de hoje. Nesse momento, havendo um nome legal, passaremos para a primeira parte da sessão, peço nesse momento ao primeiro secretário que possa fazer a leitura do expediente. Quinta reunião ordinária de 19 de abril de 2016. Projeto de lei número 302 de 2016, da mesa executiva dispondo sobre reajuste salarial dos servidores da Câmara Municipal de Duque de Caxias e dando outras providências. Projeto de lei número 303, barra 2016, da excelentíssima senhora vereadora Leide, instituindo no âmbito do município de Duque de Caxias o dia do conselheiro tutelar e dando outras providências. Projeto de lei número 304 de 2016, da excelentíssima senhora vereadora Oswaldo Lima, acrescentando no inciso sétimo do artigo 121 da lei 1618, de 28 de dezembro de 2001 e dando outras providências. Projeto de lei número 305 de 2016, da excelentíssima senhora vereadora Serginho, denominando o logradouro público Mergulhinho, o acesso do bairro Parque Eldorado a Santa Cruz da Serra, localizado sob a ponte da rodovia Washington Luiz, na rua República do Equador, no bairro Parque Eldorado, segundo distrito desse município. Indicação número 6.239 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Ademio Martins, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito os serviços de drenagem e pavimentação das ruas D, F e G, localizados no loteamento Vale do Sol, em Bariê, terceiro distrito desse município. Indicação número 6.240 de 2016, do excelentíssimo senhor... Perdão. Indicação número 6.241 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Celso do Alba, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito o recapiamento asfáltico das ruas Leopold Frois, Camarabib, Camarambaya, localizados no bairro Vila Rosário, segundo distrito deste município. Indicação número 6.243 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Juliana do Taxi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a limpeza e retirada de lixo de intulio existente da rua Santiago, na altura do número 15, localizado no bairro Parque Iberamar, primeiro distrito desse município. Indicação número 6.244 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Juliana do Taxi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a limpeza e retirada de lixo de intulio existente na rua Tauá, na altura dos números 9 a 22A, localizado no bairro Jardim 25 de Agosto, primeiro distrito desse município. Indicação número 6.245 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Marcelo do Seudino, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito obras de recapiamento asfáltico em toda a extensão das ruas São João Pedro Aldeia, São Tomé e Silva Cardoso, localizadas no bairro Pilar, segundo distrito desse município. Indicação número 6.246 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Marcelo do Seudino, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito obras de recapiamento asfáltico em toda a extensão da rua Madri, Moranguape e Juliette, localizadas no bairro Pilar, segundo distrito deste município. Indicação número 6.247 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a colocação de abrigos com assento nos pontos de ônibus localizados, existentes em toda a extensão da rua Ruda Negreiros, no bairro Parque Senhor do Bom Fim, primeiro distrito desse município. Indicação número 6.248 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, perdão, do excelentíssimo senhor vereador Marcos Tavares, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas ao longo da avenida Constância, no bairro Taquara, terceiro distrito desse município. Indicação número 6.250 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Boquinha, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito que o serviço de revisão e iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas seja realizado semestralmente ao longo da rua Ubar, localizado no bairro Gramacho, primeiro distrito do nosso município. Indicação número 6.251 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Boquinha, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito providências no sentido de realizar a operação Tapa Buraco, nas ruas Pati de Alferes, Costa Rubim e Marquinhos de Maricá, localizadas no bairro Gramacho, primeiro distrito desse município. Indicação número 6.252 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Doutor Maurício, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito a revisão da iluminação pública com troca das lâmpadas queimadas da rua Doutor Arruda Negreiros, na altura do número 435B, localizado no bairro Centenário, primeiro distrito desse município. Indicação número 6.253 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Ricardinho, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito obras de asfaltamento em toda a extensão da avenida Pelotas, localizada no bairro Jardim Gramacho, primeiro distrito desse município. Indicação número 6.254 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Ricardinho, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito obras de asfaltamento em toda a extensão das ruas Remanso, Remanso Almerim e Freicaneca, localizadas no bairro Jardim Gramacho, primeiro distrito do nosso município. Requerimento número 1.879 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Celso do Alba, consignando moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Wilson Silva de Menezes, líder comunitário e presidente da Associação de Moradores pelos relevantes serviços prestados ao município. Requerimento número 1.880 de 2016, do excelentíssimo senhor vereador Marquinhos Oi, consignando moção de congratulações à ilustríssima senhora Maria Edir de Anchieta Silva, pela passagem de sua data natalícia a ser comemorada no dia 28 de abril desse ano, ocasião em que este poder parabeniza. Comunicados número 27, 272, 120 ao 272, 130, ambos de 2015, do ilustríssimo senhor presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa PDDE. Convite o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Duque de Caxias, vereador Eduardo Moreira da Silva, convida a todos para o ato de instalação da Câmara Mirim e de posse dos vereadores para o bienio 2016-2017, que será realizado no dia 20 de abril de 2016, às 18 horas, no plenário Wilson Campos de Macedo, nesta Casa Legislativa. Muito obrigado, vereador. Nesse momento, informa a todos que as inscrições estão abertas para quem quiser fazer uso da palavra. Por ordem da inscrição, vereadora Leide. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, meus pares, todo o público presente. Inicio a minha fala como hoje nós comemoramos, senhor presidente, o Dia do Índio. Nós queremos citar, fazer a citação em comemoração a esse dia, para que nós não venhamos esquecer a população, uma parcela da população do nosso município, são 3 mil índios que vivem aqui na nossa cidade, e que possamos aqui juntos buscarmos condições de política pública que possa estar beneficiando também essa classe, essa camada da nossa população. Queremos dizer que são pessoas que não podem estar invisíveis à nossa sociedade, nas suas problemáticas. Portanto, a minha citação é hoje homenagear e parabenizar todos os índios que existem nessa cidade e dizer que nós estamos aqui prontos para ouvir e para buscarmos junto ao senhor prefeito, ao nosso gestor dessa cidade, que possamos ajudá-los da melhor maneira da forma possível, aquilo que a Constituição nos garante, que garante em ele, e possamos até mesmo protegê-los e realmente trabalhar para que eles possam estar bem, se sentir bem no nosso meio e não se sentir diferentes, esquecido ou invisível. Portanto, eu gostaria de registrar esse momento, esse dia, o dia do índio. Parabéns a todos, eu agradeço. Boa noite a todos. Neste momento, não havendo, não havendo mais nenhum orador escrito, informo a todos que passaremos para a segunda parte da sessão, peço para o primeiro secretário que, por gentileza, possa fazer a verificação de presença dos senhores vereadores. Solicito que os nobres vereadores possam registrar suas presenças no terminal do parlamentar, por favor. Senhor presidente, 24 vereadores para a hora do dia. Neste momento, haver um número legal, passaremos para a segunda parte da sessão, discussão e votação dos pareceres. Mensagem Mensagem 06, barra GP, barra 2016, descendente do senhor vereador, prefeito, capeado pelo projeto de lei 05, barra GP, barra 16, concedendo reajuste aos servidores municipais de Duque de Caxias e dando outras providências. A matéria 5, com a discussão. A matéria 5, com a discussão. Como presidente da comissão de educação na Câmara, subo a esta tribuna hoje em defesa da qualidade do nosso ensino público. Os professores aqui, representados pelo CEP, estão no seu legítimo direito de reivindicar por mais melhorias de condições de trabalho, o que diretamente reflete nos ensinos, no ensino dos nossos alunos. A educação é a base de tudo e nós temos a obrigação de fazer valer os seus direitos com condições dignas de trabalho e estudo. Mediante as minhas atribuições de fiscalizadora e representante da população, visitei, sim, algumas escolas municipais e me deparei com uma série de problemas de infraestrutura. Salas super quentes, com ventilação precária ou, sem nenhuma, tetos desabando, comprometimento de parte elétrica, alagamentos, infiltrações, banheiros sem porta, bebedouros quebrados, extintores vencidos. São tragédias... São tragédias anunciadas e que podem e devem ser evitadas. Basta querer. Muitas unidades se encontram em total abandono. E o pior de tudo é que não são casos isolados. Estou me referindo às escolas do primeiro ou quarto distrito. Posso, inclusive, senhor presidente, citar algumas delas para os meus nobres edis irem pessoalmente tirar as suas próprias conclusões. São elas, escola municipal Solano Trindade, creche João Oliveira, Santo Amaro, professora Mariana Nuno Espaços, Bom Retiro, escola Bom Retiro, general Sampaio, enfim, creche Ayrton Senna. São tantas que, se eu citar o nome de todos, vou estourar o tempo da minha fala. Além disso, recebi reclamações de que vários alunos ainda não receberam uniformes e o kit escolar. Ora, meus pares, quase no meio do ano letivo, como ainda pode haver esse tipo de problema? Já encaminhei ao secretário municipal de educação, Marcos Vilassi, relatório com fotos sobre o levantamento dos problemas das escolas. Mas, até agora, pouco foi feito ou quase nada. No entanto, as promessas continuam. Enquanto isso, nossas crianças estão sem aulas devido à greve. O CEP, senhor presidente, não está pedindo mais do que um direito. São condições melhores de trabalho e de um futuro melhor para os nossos alunos. Sem uma educação de qualidade, como a nossa cidade poderá pregar o desenvolvimento? Se nós nos preocuparmos mais com a educação, com certeza iremos minimizar sérios problemas sociais que hoje temos que enfrentar, que enfrentar no dia a dia. Quanto à questão salarial, fiz uma emenda modificativa para amenizar o impacto do parcelamento do reajuste salarial de 7,87% em três meses. Com isso, ao invés da Prefeitura pagar a terceira parcela em setembro, passaria a ser em agosto. Essa antecipação não fere a lei de responsabilidade fiscal, apenas atenderá às necessidades da classe trabalhadora. Me reuni hoje com os secretários da Educação e os componentes da Comissão de Educação para apresentar a proposta. E ele reafirmou que não há possibilidade dessa antecipação, visto que o reajuste é referente a todos os funcionários públicos efetivos do município. Já estou terminando, senhor presidente. O que causaria grande impacto na folha de pagamento. Esse é o argumento do prefeito, é o argumento do secretário. Porém, manterei a emenda modificativa e espero que os meus pais me apoiem. Vou solicitar, inclusive por escrito também, uma justificativa coerente de que realmente não há possibilidade de ser concedida a antecipação de apenas um mês, conforme conversamos, inclusive com a Thais do CEP. Quero saber realmente o impacto real que isso causaria. Além disso, estou apresentando uma indicação parlamentar para que todas as unidades sejam climatizadas, senhor presidente. É sub-humano alunos e professores terem que conviver com salas cheias, com problemas de infraestrutura e sem ar-condicionado. Isso é um descaso com a nossa educação. Só para sentirmos na pele, se agora, nesse exato momento, nós desligássemos o ar-condicionado do plenário, para vermos quanto tempo aguentaríamos aqui. Pois é, nossas crianças e educadores convivem com isso, senhor presidente, diariamente, e são obrigados a suportar isso. Isso é justo, senhor presidente. O CEP, que representa milhares de professores, não está pedindo favor, e sim reivindicando o direito de uma classe trabalhadora, que muitas vezes é tão injustiçada. Infelizmente, hoje, quando nós nos reunimos, o prefeito informou, através do secretário de educação, que não poderia fazer essa, que essa emenda não teria condições de ser feita. Mas eu fiz a minha parte, eu fiz o meu papel, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Em esse momento, eu convido o vereador Júlio Reis, que possa fazer uso da palavra. Senhores vereadores, senhores membros da imprensa, nobres professores, senhores vereadores, eu venho nessa tribuna, nessa tarde, hoje, eu que já estou aqui há quase 20 anos, junto com o Nivan de Almeida, historicamente, historicamente, esta casa nunca recebeu uma mensagem de aumento, de reajuste para o funcionalismo público. Não estou falando aqui só dos professores, não, porque esse reajuste, ele atende a todas as camadas de funcionários da prefeitura, tanto da saúde, como do manilheiro, que está lá, escavando a terra lá, tapando o buraco das ruas. Historicamente, senhores vereadores, todo o governo sempre deu IPCA. Isso é histórico. O Nivan de Almeida está aí, para comprovar essa história. Se eu votar contra, vão dizer que eu votei contra o professor. Eu só voto, senhor presidente, senhores vereadores, se vier um reajuste compatível ao IPCA, pelo menos para repor a inflação, que foi de 10,5%. Fora disso, eu deixo aqui o meu protesto de voto de abstenção e peço que meus companheiros me acompanhem, porque se tiver 24 abstenções, não vai ter votação. Muito obrigado. Vereador Nivan Almeida, nesse momento, convido para que possa discutir a matéria. Senhor presidente, novos colegas vereadores, funcionários desta casa e a todos que estão aqui presentes, muito obrigado pelo prestígio da vinda de vocês a esta casa. Senhor presidente, eu não ia vir a esta tribuna discutir a matéria da forma como eu vou discutir agora, porque todos sabem que todos os vereadores desta casa, do número 1 ao 29, tentaram de todas as formas um entendimento, com sua excelência, senhor prefeito, no sentido de rever esses índices que foram colocados para que esta casa pudesse apreciar. Nós, nós... Nós, avaliando, senhor presidente, novos colegas vereadores, o orçamento de 2015, a gente percebe que houve uma estimativa com pessoal e encargos sociais na ordem de 1 bilhão 88 milhões, 985 mil e 897 reais. Em 2016, a previsão é de 1 bilhão 221 milhões 445 mil e 666 reais. Ou seja, a previsão para este ano é que os gastos com pessoal chegassem a 1 bilhão 221. Se você levar para as porcentagens, você ver que teve uma projeção de mais ou menos 11 a 12%. Neste entendimento, senhor presidente, entendo que o índice colocado para que esta casa pudesse avaliar, avaliar ele não condiz com o que se prevê o orçamento de 2015 para 2016. Quero dizer-lhes também que é muito ruim para uma casa legislativa especial aqui, neste momento, e eu estou muito triste com a casa legislativa de Brasília, com o Congresso, que fez aquela vergonha ontem. Quero dizer, senhor presidente, que gostaria de dizer que a gente fica num entendimento muito pequeno porque esta casa não poderia neste momento se não salvo um acordo de fazermos uma votação ou uma não votação como sugeriu o vereador Júnior Reis que eu não o acompanho nessa situação. Por quê? Porque nós estamos ainda que votando sete pontos alguma coisa em três vezes eu gostaria de estar votando dez pontos sessenta e sete que é o IPCA até agora. Mas mas, senhor presidente, eu fico aqui preocupado primeiro com a justificativa do executivo para manter o discurso de que esse percentual é o máximo que ele poderia dar. Em segundo lugar, eu não gostaria que o executivo expusesse essa casa no sentido de que cada um aqui entendesse que nós estamos fazendo o que não é necessário. Mas, senhor presidente, eu da minha parte eu entendi que eu esgotei o pequeno esforço que a gente teve de tentar ao máximo um diálogo com o executivo. A gente tentou. A gente tentou. Eu queria que cada um aqui entendesse que houve tentativas. Infelizmente, esta casa agora se vê numa situação de ter que votar essa mensagem. Então senhor presidente, senhor presidente, por favor, senhor presidente, a gente está falando de mais de 15 mil servidores públicos. Nós estamos falando de mais ou menos cinco a seis mil professores muito bem representados pelo CEP. Aí a gente todo o funcionalismo da cidade do Caxias. Aí a gente fica numa situação, senhor presidente, de covardia. Não. Porque a gente está lutando. A gente fica numa situação de entender que nós estamos fazendo o correto é o conceito de cada um. Agora, infelizmente, infelizmente, esta casa nesse momento vai passar por uma avaliação que eu gostaria, que eu gostaria, senhor presidente, para encerrar a minha fala, eu gostaria, senhor presidente, para encerrar a minha fala, que o líder de governo nesta casa, que eu sei da tentativa que ele teve, da comissão que também teve ainda hoje na Secretaria de Educação, mas, mas, a gente não obteve o resultado que nós esperávamos. Até no último momento, a gente tentou. então fica aqui na consciência de cada companheiro na votação dessa matéria. Muito obrigado. Nesse momento, convido vereador, líder de governo, José Mapadilha, que possa fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos meus pares e todos aqui presentes nessa galeria. fico feliz quando o CEP, que é um órgão bem organizado, vem a essa casa para pedir os seus direitos. Quero primeiro parabenizar, porque daqui a pouco vai começar as vaias e eu tenho que parabenizar o CEP primeiro. o CEP junto à Secretaria de Educação formou uma comissão de três membros do CEP e três membros da Secretaria para estar acompanhando acompanhando as obras que estão sendo feitas e que serão feitas nas escolas. Estão de parabéns o CEP. O que me entristece, senhor presidente, que o CEP não tem coragem depois da data base fazer esse movimento. É isso que me entristece. O CEP só sabe fazer esse movimento em período de data base. Por que não faz depois da data base? Todos os pedidos que o CEP fez nessa casa que levou ao senhor prefeito foi atendido. Senhor presidente, garanta minha fala, porque senão eu paro enquanto não houver respeito. Gente, só um minuto. gente, por gentileza. Por gentileza. Ordem, por gentileza. Ordem, por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza Vamos lá Seu presidente O CEP um dia Teve reunido com essa casa E pediu A eleição de diretores E foi votado aqui nessa casa Um dia O CEP esteve aqui E pediu Concurso que há mais de 10 anos Não era realizado Em nosso município E esse governo fez O CEP Pediu Um terço De planejamento E o governo está fazendo Fale a verdade Já está fazendo sim E vocês sabem que está fazendo Então essa casa Sempre Esteve do lado dos professores Sempre votou Por gentileza Eu queria pedir Eu queria pedir Eu queria pedir A direção do CEP Nós atendemos vocês Com toda a calma Com toda a educação Por gentileza Nós precisamos Dar andamento ao trabalho O vereador está discursando Eu permiti O pessoal Entrar de bermuda O pessoal Entrar de camiseta Por gentileza Vamos pronunciar Vamos pronunciar Após Após o discurso do vereador Vocês podem na verdade Se manifestarem Só por gentileza Nesse momento Nesse momento O vereador na verdade Está usando a palavra Usando a sua prerrogativa De vereador Eu queria pedir Pedir na verdade Respeito a essa classe Respeito a esse plenário O mesmo respeito Que a gente tem na verdade Por vocês Vereador, continua Senhor presidente A questão de um terço O CEP sabe do que eu estou falando Porque já iniciou Nas creches Um terço de planejamento Para quem não sabe O que é um terço O professor De 20 horas De trabalho Ele tem 4 horas 4 horas Para fazer o seu planejamento E ele sabe Que na creche Já está acontecendo Esse ano Isso aconteceu em 2015 Esse ano De 2016 Um terço Já está Que vai acontecer Para o primeiro segmento E o professor sabe Que eu estou falando A verdade Sabe que é a verdade Agora Agora Tenha coragem De falar Fala Para os seus alunos Que vocês Estão brigando Pelo seu salário E tem que brigar mesmo Tem o seu direito Para manter O maior salário Do nosso estado Se não for no país Tem que brigar Todos vocês sabem A média Do salário De um professor Que é em torno De 6.500 reais É um dos maiores salários Vocês sabem Vocês sabem disso Mas eu gostaria De pedir A meus pares Eu gostaria de pedir Meus pares Não é isso Que o governo Gostaria de estar dando Todo mundo sabe Da crise Que nós temos Em nosso país Hoje É lógico Que gostaríamos De dar um aumento Maior Mas dentro Dentro da responsabilidade Então seu presidente Para terminar minha fala Temos que ter responsabilidade Nessa casa Não é usar Essa tribuna aqui Para fazer politicagem O vereador Júnior Reis Usou essa tribuna Para dizer Que o certo Seria dar 10% Ponto alguma coisa Falta de responsabilidade Sabe Que o governo Está dando Aquilo que pode fazer Então quero pedir A cada um Dos meus pares Vamos votar Com o governo Para que possamos Não só os professores A todos os servidores Assim está recebendo O seu reajuste Um abraço Para cada um De vocês Que Deus abençoe A vida de cada um De vocês Um abraço Nesse momento Nesse momento Não havendo mais nenhum Vereador escrito Informa a todos Que a votação Está aberta Seu presidente Questão de ordem Agora não tem Questão de ordem Agora está em votação A votação está aberta Votação aberta Não tem questão de ordem A votação está aberta Nosso Deus Senhor presidente Gostaria de justificar Meu voto Eu que sou o vereador Que geralmente voto contra E abstendo meu voto Quando eu acho Que tem que ser Eu voto com minha consciência Mas meu voto Hoje já não faz diferença Agora o Júnior Júnior Reis Vereador que eu tenho Um carinho Eu tenho respeito Muito grande Entendo Que ele subiu Na tribuna Realmente para fazer Política Aí para deixar Os colegas mal Eu acho que não é legal E eu vou votar Com os colegas Nesse momento Informa a todos Que a votação Está encerrada E que a matéria Foi aprovada Por 23 votos A favor Senhor presidente Questão de ordem Eu gostaria de verificação De votação Por favor Nominal Júnior A votação Está finalizada Júnior A votação Está finalizada Já me cortaram O microfone Quando eu pedi A votação Está finalizada Vereador Vossa Excelência Pediu questão de ordem No momento de votação Não cabe questão de ordem Quando a votação Está aberta Não cabe E agora já está Encerrada a votação Vossa Excelência Teria que pedir Na verdade Antes de abrir a votação Vossa Excelência Não pediu Vossa Excelência Não requeriu E agora não cabe Requerimento A pedido do vereador Doutor Maurício Votaremos em bloco Todos os projetos Decreto Legislativo E projetos de resolução Projeto Decreto Legislativo 407 Barra 16 Do excelente senhor Vereador de Vaial De Oliveira Júnior Concedendo ao Ilustríssimo senhor Nilson Viana A medalha Os humildes palmares Projeto Decreto Legislativo 410 Barra 16 Do excelente senhor Vereador de Vaial De Oliveira Júnior Concedendo ao Ilustríssimo senhor Primeiro tenente da PM Ismael Gomes A medalha Bravura do Duque Caxiense Projeto Decreto Legislativo 411 Barra 16 Do excelente Vereador Nivan Almeida Concedendo ao Ilustríssimo professor Doutor Edson Magalhães A medalha Professor Paulo Freire Projeto de resolução 173 Barra 16 Do excelente senhor Vereador Moacir Anselmo do Santo Orgão de Tito Cidadania do Caxiense Alustríssimo senhor Sebastião Braga Floriano Projeto de resolução Do excelente senhor Vereador Moacir Anselmo do Santo Sobre o orgão Tito Cidadania do Caxiense Alustríssimo senhor Luiz Renato Nesse momento Informa a todos Que os projetos Se encontram em discussão Não havendo nenhum inscrito Informa a todos Que a votação Está aberta Informa a todos Vereadores Que os projetos De decretos legislativos E os projetos De resolução A votação Está aberta Em bloco Tito Cidadania do Caxiense Nesse momento Informa a todos Que a votação Está encerrada E que as matérias Foram aprovadas Por 25 votos A favor A pedido Do vereador Marquinhos Oi Votaremos Em segunda discussão De pareceres Em bloco E pelo processo Simbólico Todas as matérias Discutidas E apreciadas Em primeira discussão Informa a todos Que as matérias Enquanto discussão Em segunda discussão De pareceres Não havendo nenhum inscrito Não havendo nenhum inscrito Coloquem votação Aqueles que aplaudam Permaneçam como estão Aprovado Por unanimidade Nesse momento Informa a todos Que a sessão Está encerrada Convido a todos Para a próxima sessão No dia larges mental Muito obrigado 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 Obrigado